Olá meu povo bom e amigo, estamos nas revistas Manchete do ano de 1973 e vamos fazer uma coletânea, uma seleção de propagandas publicadas nessa revista e começamos justamente, está saindo do forno uma nova geração de biscoitos uma propaganda da São Luís, São Luís Extra, eram biscoitos da marca São Luís eu acho que esses biscoitos já não existem mais, talvez tenha sido adquirida essa marca vamos à próxima propaganda, a próxima propaganda, um relógio para quem não pode parar Oriente, uma propaganda de relógio, perfeito? vamos à terceira propaganda Perlene lança o homem fatal, é uma marca, é uma propaganda da Santista que fazia esses tecidos para ternos masculinos, perfeito? Santista Perlene lança o homem fatal terceira propaganda, nós temos aqui o Ballantines, até os 12 anos a gente tem aqui, perfeito? quanto mais você conhece Scott, mais você gosta de Ballantines essa é a nossa propaganda publicada na revista Manchete de 1973 esse é um líquido mais agradável Coca-Cola, isso é o que é, uma belíssima propaganda da marca Coca-Cola ano 1973, agora Lux de Luxo, único com creme hidratante uma propaganda do sabonete Lux, Lux Luxo seguindo então, olha que grande, que grande som o mundo está ganhando uma propaganda de fitas cassete essas propagandas já não existem mais, já não existem no mercado mais de fita cassete esse tempo já passou, mas em 1973 era propagandeado uma marca da marca Scott, fitas cassete, perfeito? Bonjour é o net Bonnie Nuit é o net é o net, é um produto para a beleza feminina certamente uma loção para o cabelo vamos seguir, próxima propaganda English Lavander uma propaganda de perfume English Lavander próxima Brahma Extra é o que todas as cervejas sonham em ser um dia perfeita a propaganda, bonita a propaganda é lindíssima essa propaganda que para colocar esse conjunto no banheiro Lotus Selite uma propaganda Selite aparelhos para o banheiro vasos sanitários pias e bidês bidês já nem se usa mais saudade dos bidês seguindo então, estéreo e portátil marca Philips olha só que maravilha infelizmente já não temos mais LP e já não temos mais essas vitrolas que serviam para tocar os discos o disco já não existe mais nem CD já existe mais agora a gente está vivendo uma outra época agora é a era do Spotify né mas vamos seguir cabelo é 80% proteínas olha que beleza de imagem ela tem uma sequência olha a sequência aqui aqui estão elas cabelos e pontas né um shampoo cabelos e pontas da L'Oreal de Paris vamos seguir próxima propaganda Tillers Club uma propaganda de uísque né entre nesse clube fechado Tillers Club próxima propaganda Fúria é por essas e outras coisas que você precisa de fúria em sua casa é um produto de limpeza né um forte produto de limpeza eu acho que era a base de amoníaco né fúria com amoníaco como eu falei a força da limpeza vamos seguindo seguindo então Leve Consum uma propaganda de refrigeradores no caso aqui o cônsul né Esposas Felizes né mais uma propaganda machista mas lembrando que nós estamos no ano de 1973 revista Manchete próxima propaganda não há um minuto a perder Mido Relógios Mido uma propaganda de relógios né Relógios Mido próxima propaganda com Shell Super você pode até esquecer a hora da troca né um óleo lubrificante para sua automóvel Shell Super Próxima propaganda a propaganda de televisores né televisores Philips faça o teste da verdade pergunte a quem tem Philips uma propaganda interessante né bem defasada né afinal 73 né já se passaram aí alguma coisa em torno de 50 anos né acho que é exatamente 50 anos né 50 anos atrás essa propaganda né de um televisor Philips vamos seguir então Conhaque Dreyer a Dreyer sabe o que faz você sabe o que bebe Conhaque Dreyer vamos seguir som novamente uma propaganda de fitas cassete o som é Basf agora é propaganda da Basf e suas fitas cassete propaganda da Martini este sim Martini o Vermute né olha que imagem belíssima tem até o Fórmula 1 lá sempre associando a bebida no carro o cigarro também né a aventura e aí por isso que tem o carro de Fórmula 1 lá em cima este sim Martini seguindo então Porto é mais uma escala portuguesa da Varig com certeza uma propaganda da Varig saudade da Varig é uma companhia aérea que já não existe mais é uma companhia importantíssima no Brasil Viações Aéreas Rio Grandense seguindo garantido essa propaganda da Zorba cuecas com garantia essas cuecas eu não sei se existem ainda as cuecas Zorba eram muito boas cuecas cuecas Zorba vamos seguir passando propaganda a algo demais na menor e menos pesada 35SR do mundo uma propaganda de máquinas fotográficas perfeito gente vamos seguindo mais uma propaganda que a gente tem a higiene famosa está até hoje nos mercados creme de leite Nestlé não sabemos o que você vai fazer hoje mas pode ficar mais gostoso com creme de leite Nestlé beleza de propaganda muito bonita propaganda a próxima você só chega a Los Angeles de São Francisco de Boeing 747 se viajar pela Panam uma propaganda da Panam empresa norte-americana de aviação Panam Panamérica seguindo próxima propaganda um minuto antes era só coco uma propaganda leite condensado Nestlé que está vivo até hoje e cada vez mais presente um minuto atrás era só coco um doce de coco feito com leite condensado moça vamos seguir próxima propaganda cinzano cinzano para início de conversa mais um vermute cinzano derrete o gelo interessante imagem cinzano derrete o gelo e aqui os três produtos dos vermute cinzano o tinto o branco e o outro que eu não sei qual é deve ser o rosê seguindo então nós temos a propaganda agora dos vinhos Chateau do Valier vinho tinto vinho branco talvez o vinho rosê perfeito? a propaganda belíssima do Chateau do Valier seguindo então Paco Rabanne uma propaganda de perfumes publicadas nas revistas Manchete de 1973 vamos seguir mais uma English Lavander uma propaganda do English Lavander para o homem que já tem tudo Atkinson era a marca detentora desse produto English Lavander vamos seguir leve com crianças contentes a criança vasculhando uma geladeira isso é muito comum a gente vê muito essas imagens nossos filhos filhos e netos vamos seguir próxima propaganda então nós temos a propaganda da Philips e aí que maravilha uma eletrólada portátil da Philips perfeito? vamos seguir seguido então agora temos o Martini novamente associado à aventura aqui no caso o Ski Martini esse sim era um concorrente do Sinzano era outro Vermute concorrente da marca Sinzano vamos seguir então Tillers Club mais uma vez quem começa bem termina bem com o Tillers Club perfeito? uma marca de uísque mais um uma eletrola né uma radiola como se dizia na época uma radiola portátil essa agora da Nacional perfeito? vamos seguindo próxima propaganda essa qualidade é forjada aí é uma propaganda fabrimar de seus produtos para banheiro né pias torneiras né fabrimar mais uma de de rá agora é um rádio só quem faz o melhor rádio e faz o melhor gravador pode fazer o melhor rádio gravador é um rádio gravador aqui tem um lugar pra gente colocar fita cassete e aqui a gente gravava né gravava vozes né gravava música né interessante belíssima propaganda que mostra que ele era movido a pilha também né vamos seguindo seguindo então nós temos a propaganda use harmonie protein pro shampoo é um shampoo de cabelos né embeleza embelezamento feminino e era muito comum nessas revistas essa propaganda para as mulheres e o seu embelezamento o sabor de uma vida a dois com antro né esse licor né licor extra drive vamos seguir mais uma então cinzano olha o cinzano aí depois de um cinzano a gente conversa né olha que interessante né o cinzano branco o tinto e possivelmente o rosê né é isso vamos seguindo mais uma então a boa vida um grande uísque escocês faz parte dela balantines propaganda dos uísques balantines e voltamos então finalmente né de volta ao São Luís Extra essa propaganda de biscoitos gente eu quero agradecer a cada um de vocês nós mostramos então a revista Manchete de 1973 e algumas propagandas publicadas nessas revistas lembrando que eu já fiz uma separação eu tirei todas as propagandas desse carro e fiz um vídeo específico e também as propagandas automotivas e fiz um vídeo específico tá aqui são os outros né as outras propagandas efeito agradeço seu like agradeço sua inscrição ficarei muito feliz se você clicar no sininho pra ser notificado use nossos comentários compartilhe com seus amigos e eu só posso agradecer a cada um dos senhores muito obrigado pela atenção e continuem conosco nós temos muitas propagandas ainda nós estamos vasculhando essas revistas Manchete ou por ser Careta ou Malho ou Fonfom pra trazer sempre essa recordação de propaganda das antigas gente muito obrigado a cada um dos senhores quem reportou foi o canal Antigas Imagens Antigas aceitamos seu like e sua inscrição nós precisamos muito dele muito obrigado a cada um dos senhores e sua inscrição é um sintonia